Olá pessoal, minha família Arteira, que bom estar aqui com vocês, você não faz parte dessa família, vem pra cá, vem pra aqui, porque essa família cresce todos os dias, sabe por quê? Porque a variedade que nós temos de trabalho é imensa, já são mais de 1100 vídeos em apenas 3 anos, aliás, não fiz ainda 3 anos de canal, e era vídeo todos os dias pra vocês, então, você colocando aí o que você quiser achar, colocando Silvinha Borja aí na sua busca, você vai encontrar tudo que você deseja, pra Natal, pra Páscoa, pra Festa Junina, muitas ideias mesmo, o tempo inteirinho, eu fico fazendo pra vocês essas coisas. E a gente se propôs a fazer agora um pouquinho de MDF, né? Já, já a gente volta lá pros nossos coelhinhos, hein pessoal? Hoje nós vamos terminar a parte 4, que é a quarta peça desse conjuntinho que eu estou fazendo com vocês, com apenas uma folha. Você vai pegar várias pecinhas de madeira que você quer, e com uma folha, você vai conseguir fazer essas 4 peças. Hoje nós vamos fazer a nossa pãozeirinha. É uma cestinha, né? Olha, é uma cestinha que eu tenho também aqui, e é uma cesta que você pode colocar pãezinhos, colocar um tecido, colocar biscoito, o que você quiser pra servir na hora do café, né? Ou então, até pra guardar mesmo, qualquer coisa que você queira guardar, tá aqui. Já fiz o mesmo processo, pintei, passei a vela, né? A gente já batiu os cantinhos, tá da mesma forma, porque daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês todas as peças prontas e juntinhas aqui pra você. Então, vamos lá. O que que eu achei? Nós usamos esse papel, eu já até comentei com vocês, que eu achei aqui na minha cidade, é da Litoarte. Ele era todo assim, já detalhado, essas partezinhas de limão siciliano. Mas essa parte de cá, olha, ela é assim. Como eu já usei 3 partes assim, nesse nós vamos variar. A gente vai usar essa parte daqui. E aí, vamos imaginar que você não daria pra você fazer a peça que você quer. Você modifica o jeitinho de colocá-la. Eu tenho quase certeza que eu vou conseguir colocar nessas duas laterais aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deitar, olha, eu vou deitar essa peça. Acredito que eu consigo chegar até no meio, ó. Vou deitar a peça aqui, encostadinha, tá? Aqui embaixo. Deixa eu encostar. Chegar pra cá um pouquinho. Olha só. Eu tô no avesso dela. E vou riscar pra me poder recortar, tá bom? Vou riscar aqui por fora, ó. Vou riscar pra cortar por esse lado e depois cortar pelo outro, ó. Deixa eu firmar aqui. E agora eu vou cortar desse lado aqui. Aí. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Tem um pedacinho que eu não peguei aqui. Deixa eu passar aqui pra mim e virar. Ó. Deixa eu colocar aqui de novo, no lugar que estávamos. A caneta ficou de lado aqui. Aí. Então, assim você pode fazer as suas medidas. Eu tenho certeza que vai dar. Porque, olha só, eu tô no meio. Prontinho. E vou pegar a outra parte e vou fazer a mesma coisa, ó. Eu coloco assim porque, de repente, uma parte pode não conferir exatamente como a outra. Então, é melhor vocês fazerem isso. Epa. Vamos lá. De novo. Certinho. Vamos lá. Vou marcar, ó. Desse lado. Pronto. Se você marcou assim, também não tem problema se não conferir. Porque a gente vai olhar, né? E vai ver exatamente. Eu vou cortar por esse lado. Mas o lado que eu quero é o outro, né, pessoal? Ó. Então, eu vou continuar aqui cortando, ó. Vou acompanhar. Que eu resolvi colocar os limãozinhos aqui todos partidinhos em fatia. Pra modificar um pouco, né? E não ficar um desenho pela metade. Também vai... Depende muito do que é que você tá com ele na mão. Pronto. Então, essa parte aqui, que já será uma, ó. Ela vai entrar aqui, desse lado. O que que acontece? Todas as vezes que a gente corta alguma coisa... Deixa eu ver se foi do lado de cá. Todas as vezes que acontece de você cortar alguma coisa... Sempre vai crescer um pouquinho, ó. Eu olho, vejo que cresceu. Então, eu vou procurar tirar um pedacinho, já olhando aqui pelo lado de cá. Aí, você vai tirar quase que a pontinha da tesoura. A gente recorta todinha aqui, ó. Acompanhando. E eu esqueci que tem um cantinho ali que a gente precisa também recortar, né? Que tem uma curvinha aí na minha bonzeirinha que eu não tinha visto. Vamos lá. Tô cortando aqui. Não cortei? Aqui na parte de cima. Vamos ver se deu certo. Olha. Tá quase ainda. Já posso cortar mais. E vou marcar aqui, ó. Essa parte daqui. Debaixo, que eu não tinha visto. Vou cortar aqui. Vou marcar. E recorto aqui. Foi que eu risquei. Então, pessoal. Eu já cortei as duas partes. E olha. O limãozinho que sobrou das beiradas, eu recortei também. E deixei, tá vendo? Uma beiradinha pequenininha, azulzinha aqui, pra gente poder tá colando aqui também na nossa peça. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é colar. Que é muito gostoso. A gente já sabe que isso aqui é uma coisa super fácil, né? Usar cola branca. Vocês podem usar aí o tipo de cola que vocês têm mais com facilidade. O importante é que vocês passem a cola e peguem bem a cola em tudo. E todas as beiradinhas. Pra que fique super coladinho, né, pessoal? A gente não pode deixar... Tem uns sujinhos aqui que eu vou tirar. Não pode ficar nenhum lugarzinho sem colar, tá? Porque senão, aí pode soltar, né? Não fica um trabalho perfeito. Então, ó. De dentro pra fora. Você vai nos cantinhos, ó. Acho que meu pincelzinho tem umas sujeirinhas aqui que... Deixa eu limpar aqui. Meu paninho. Então, vocês vão ver. Não precisa ser demais também, não. Eu acho que eu tenho até um excesso aqui. Não é nem demais, nem de menos. Pode passar o rolinho, mas eu acho que quando a gente coloca esse tipo de papel, de scrapbook, eles normalmente são mais grossinhos. Então, não é bom que você passe também muito, que tira muita cola, não? Porque depois pode, né, não pegar a cola em algum lugar, tá bom? Então, você não pode deixar sobrando, certo? Então, agora a gente vai colocar no lugar, ó. Aí. Aperta o meio. Até com a própria mão mesmo você pode fazer isso, porque é muito firme. Papel, gente, é muito legal de trabalhar. Digo a vocês que é melhor, é melhor do que guardar na água, tá? Pelo menos eu prefiro. Acho que aqui eu ainda fiquei com um pedacinho de papel sobrando, ó. Só chegar e dar um cortezinho no lugar que você achar que tá demais. Acha ali um jeitinho. Se quiser também, depois que secar, pode passar uma lixinha. Mas eu gosto mais assim. Já fica certinho. Então, vamos fazer isso nas duas partes, ok? Então, pessoal, a gente vai agora, ó. Depois que tá coladinho aqui, nós vamos passar essa rendinha. Porque a rendinha, ela vai dar um acabamento na lateral, onde nós estamos colocando o papel. E a gente vai fazer esse acabamento ficar mais bonitinho, né? Só mesmo nesse lado que tá... Deixa eu pegar aqui o meu pratinho. Deixa eu botar aqui, Lê. E aí, a gente coloca a cola de um jeito que a gente prenda toda essa rendinha. E como é uma pãozeira que a gente vai usar bastante, aí eu acho que a gente não deve colocar pedrinhas, entendeu? A gente pode colocar uma cola com renda, porque é uma coisa durável, sabe? Vocês podem colocar a rendinha, essa rendinha é de nylon. Mas vocês podem colocar qualquer renda, que com certeza vai ser durável, você vai poder limpar, que não vai ter problema. Então, essas coisas a gente precisa estar sempre atenta ao que que é melhor, né? Pra durabilidade. E fazer um bom acabamento. Deixa eu chegar aqui um pouquinho pra cá. Você chega, ajeita. Deixa eu soltar aqui. Toda a rendinha que eu já tinha, pessoal. Se você não tem, você pode procurar. Vou colocar um pouquinho mais de cola. Melhor a gente pecar aqui por mais um pouquinho, viu? Que aí prende bem. Essa cola branca, ela é maravilhosa. Então, cola mesmo. A gente vai aqui, ó, fazendo um contorninho. Por isso que ela colar, não solta, não. Aí, você pode passar numa largura e que você cola ela toda. Não cola só na pontinha, não. Aqui, a minha deve ter uns 6 a 7 milímetros. Então, vocês coloquem a cola nela toda. Aqui, eu puxo um pouquinho pra cá, pra chegar a fazer a curvinha. Vou fazer do outro lado também. Então, agora, pessoal, vamos pegar. Ó, tá mostrando aí. A letra tá mostrando pra vocês como que ficou uma gracinha. Olha só. Uma graça aí, esse acabamento, né? Porque dá vida aí nessa parte de baixo aí do papel. Agora, vamos pegar os limõezinhos, olha, que a gente cortou. Vamos colocar a cola aqui. E aí, a gente já pode passar direto aqui a cola no papel, ó. Pra gente poder não sujar, não sujar lá no lugar e ficar sobrando, eu prefiro fazer assim. Limpo depois e passo de novo. Pra poder a gente não ficar sujando o lugar que a gente vai colocar. E aí, eu vou colocar desse lado de cá. Aí, é salteado. Você vai colocar aí do jeito que vocês quiserem pôr. Ó. Vou colocar de um lado. E vou colocar do outro. Só que eu vou limpar aqui agora, onde eu vou colocar o papelzinho. Pra eu não sujar o papel. Vou colocar o outro. Segura firme aqui, ó. Pra você colocar e não sujar a frente do papel. Depois você limpa ali pra colocar o outro. Desse lado aqui, agora eu vou colocar esse. Sem medir nada, pessoal. Coloquei aleatoriamente. Ó. Coloquei um lá e um cá. Coladinho. Cola em todos os biquinhos, tá? Não pode deixar de ter cola de jeito nenhum. Aí. Agora. Vou colocar do lado de fora. Vou colocar aqui e já mostro. Olha como vai ficando já charmoso. O papel também é firme. Se você quiser deixar na sua mão também, ó. Dá até pra você... Colocar na mão também, ó. E passar a cola. Ó. 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 Prontinho. Então, a gente já tem os detalhes de limãozinho, né? Já fizemos aqui... Essa parte. E... Eu gosto muito, que é um outro detalhe que você pode fazer... Pra você, de repente, não deixar ele totalmente assim no ar, né? A frutinha, alguma coisa assim, você pode fazer isso aqui que eu vou fazer, ó. Você vai usar uma canetinha dessa, da gente escrever no CD. E você pode pontilhar aqui em volta. Que você vai fazer uma marcação bem moderninha nele também, ó. Eu gosto muito, porque eu acho que fica parecendo uma coisa coutrin. Fica bonitinho você marcar aonde você colocou a sua figurinha. Então, a gente vai fazer isso aqui em todas elas. Então, agora, pessoal, a gente vai colocar... Antes de colocar, aliás, eu tô querendo usar o meu verniz. Porque agora eu posso envenizar toda ela primeiro, pra depois a gente colar... Não. Podemos colar primeiro. Deixa eu esquentar a cola quente, que a gente vai colar nosso pompom branco na parte de cima. Né? Eu fico pensando assim, qual que é a parte que deve fazer primeiro? Mas não tem problema com o pompom, não. Pode até pegar um pouquinho de verniz nele. Ainda mais, se for com o que eu faço, que é o spray, não tem problema. Você vai jogar por cima. Mas se for a mão, aí você pode passar o verniz sem precisar de passar em cima dessa parte aqui. Né? Porque isso aqui também é fácil de lavar, não tem problema. Agora, esse tipo de pecinha também, é uma peça que normalmente, quando você vai colocar um pãozinho, alguma coisa, você nunca põe puro, né? Ou você põe um guardanapinho de papel, ou você põe um guardanapinho de tecido, você forra a bandejinha. Então, de qualquer forma, não é uma coisa que você vai aí e tá sujando direto, né? Então, eu só vou esperar a minha cola ficar pronta aqui, quentinha, pra gente poder começar. Lembrando você que essa pistola é espetacular, pessoal. Olha, ela não pinga. É muito legal. Eu já falei com várias pessoas. É da Janete, da Chuchu, Belas Fitas e Artes. Tem lá no Instagram e tem no Facebook. Então, vocês podem entrar lá no message, mandar recado pra ela, mandar um direct pra ela. Assim, de cabeça, o número do telefone, realmente, eu não me lembro. Mas é fácil vocês acharem. Chuchu, com X. Chuchu, Belas Fitas e Artes. A Janete. É um amor de pessoa. Podem pegar lá com ela, que vocês vão ficar felizes. Eu até já fiz uma encomendinha boa pra ela, que deve estar chegando aqui pra nós. Gente, é muita novidade que eu tô preparando pra vocês, hein? Podem aguardar. Olha, nossos tecidos de Páscoa já estão chegando. Encomendei muita pele, muita coisa que vocês vão poder fazer pesinhos de porta comigo, que tá quase chegando. E a gente vai ter pra vender pra vocês na loja virtual, que é diferente. Encomendei a lã cardada pra vocês fazerem os cabelinhos, as coisas que vocês gostam de fazer nos bichinhos, como eu, né? Nos coelhos. E qualquer bichinho que você faça, você pode usar essa lã cardada natural, que é muito bacana. E eu agora pedi também marronzinha. Então, assim, vocês não têm noção de quanta coisa a gente tá aí preparando pra gente poder fazer muita arte bacana agora. Nessa época toda desse 2020, a gente vai acelerar o nosso artesanato. Cada dia que passa, tá ganhando mais espaço. Eu tenho certeza, porque todo mundo aí que tá convivendo comigo lá no Profissão Artesã, tá fazendo seus trabalhos, tá dizendo pra mim que tá vendendo. E aguardem também a segunda turma do Profissão Artesã. Já estamos nos preparando pra começar, tá bom? Então, vamos lá. Essa parte aqui do branquinho, eu acho que é importante a gente colocar pra dar um aconchego bonito e ficar legal com aquilo que a gente já tá fazendo lá do resto do joguinho, né? Só que essa a gente vai colocar pra baixo. Ó, essa aqui, a gente vai começar ela aqui. E nós vamos colocar ela toda aqui pra baixo. Vamos colar nessa parte aqui. Porque essa parte aqui, pessoal, pra você colar cola quente, é melhor... Por isso que eu parei pra pensar. É melhor do que permeabilizar e depois passar cola quente, tá? Foi por isso que eu, na hora, me veio aqui na minha cabeça que era melhor a gente passar a cola quente aqui na madeirinha natural. Com certeza, nós iríamos ter mais a cola presa do que se a gente fosse passar, né, o verniz primeiro. Aí, a gente podia ter problema dele, de repente, não aderir tão bem quanto tá aderindo aqui agora, ó. Enquanto ela tá, assim, sequinha, né? Pra depois, então, a gente fazer o nosso verniz, tá bom? Então, pessoal, colei toda a partezinha do pompom branco, né? Tá toda aqui. E agora, olhem só o que eu fiz aqui atrás. Na alcinha, pra gente poder pegar. Vamos colocar o nosso sisal. Vocês já sabem que é sisal sul, né? Gente, olha, deixa eu mostrar isso pra vocês. Eu consigo me lembrar o preço, mas eu sei que é muito barato. O preço disso aqui rende muito e é barato. Vocês ligam lá pra sisal sul, que é www.sisalsul.com.br. Diz que eu pedi pra poder falar o preço pra vocês do rolo de sisal fino, pra vocês poderem ver como que é barato isso, tá? É porque aqui na minha cabeça é impossível, né? Eu conseguir guardar tudo isso pra falar pra vocês. Mas eu tô dizendo que eu compro lá e acho muito útil. Olha, abri meu bracinho aqui, tá, pessoal? E cortei. Mas nem precisou disso tudo, não. Vou tirar um pouquinho. Deixa eu ver quanto que eu tirei. Vou fazer aqui, ó. Abri o braço. Como é que eu vou medir? Eu e minhas doideirinhas aqui, ó. Vou marcar. E pronto. Esse tamanho aqui. Vim aqui. Deixei essa pontinha sobrando, tá? E comecei a rodar. Ó. Vim rodando pra cá. Pra lá. Fui rodando. E aí... Acho que eu vou rodar mais uma voltinha. Tô achando que vai ficar pequena. Sobrou muito pra um lado e pouco pro outro. Pera aí. Tudo é quando a gente faz de uma vez, né? Deixa eu tirar menos um pouquinho aqui. Aí. Pronto. Vamos enrolar. Vamos passar aqui. E vamos subir. Acho que eu continuei do mesmo jeito. Pera, Catinho. Deixa eu virar aqui. Ah, pessoal. Cortei outro pedaço. Quatro. Tem que deixar sobrando. Não tem jeito, não. Cinco. Seis. Eu acho que eu passei sete vezes. Sete. Vou ver aqui por dentro. Isso. Aí, a gente vai aqui. Não tem como. É melhor a gente fazer isso. Ó. Vamos dar uma amarradinha. E vamos dar o nosso laço, ó. Vamos apertar bem esse laço. Aperta bem. Vamos cortar. A gente vai aqui embaixo, ó. Devagarzinho, você vai começar a botar uma colinha. Pronto. Ele pode ficar pra qualquer lado, que fica bonitinho demais. Não importa. Então, agora eu vou pegar e nós vamos realmente mostrar pra vocês a diferença com o verniz ou sem o verniz. Aliás, acho que no começo eu mostrei com o pincel, né? Mostrei. Não preciso de mostrar de novo, não, né? Vocês querem que eu mostre com o pincel? Podia mostrar com o pincel, né? Vamos pegar pra mim. Verniz acrílico, tá? Verniz acrílico brilhante, tá aqui. Ou fosco. Tanto faz. Eu vou colocar aqui, ó. Pra vocês verem que esse tipo de pátina, ó. Se você tiver com um pincel legal, ó. Um pincel bom, de cerdas fininhas. Você vai passar e ele não vai marcar. Olha, vamos começar aqui por dentro, pra vocês poderem ver, ó. Repare que a cor vai modificando, ó. Nessa mudança de cor, é onde você já passou, ó. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de coisa, de pátina, onde você deixa... Tem um pelinho aqui do sisal. Só isso. Pronto. Vamos passar aqui no buraquinho, de uma vez. Pode deixar passar um pouquinho, se você quiser. Deixar sobrar um pouquinho da... Do verniz, que também não... Não tem problema. Reparem só. Daqui a pouco ele vai igualar. Olha aqui. Você vai passando. Se você quiser passar mais de uma vez, você vai poder passar. Eu só não gosto de passar, de verdade, em cima de papel grande, tá? Eu acho que aí pode acontecer de ficar realmente marcadinho. E ele seca super rápido. Esse da Acrilex aqui, então, pessoal... Nossa! Ele é muito, muito rápido a secagem dele, tá? Vocês vão ficar impressionados quando vocês passarem. Porque seca num minutinho, já tá seco, já tá todo arrumadinho. Procurem passar sempre na posição que você pintou. Então, agora eu já tô aqui no último lado, ó. Pra depois a gente passar no fundo. Reparem que a cor vai mudando, né? Ela puxa a cor. O verniz normalmente puxa a cor. Faz a cor ficar bem mais bonita, ó. Gente, isso é uma pátina. Um trabalho fácil. Que enriquece. Que é o que eu gosto de fazer no meu canal pra vocês. Que eu sei que vocês vão agradar. Que vai ser bonito. Sabe? Que vai ser natural. Que é um trabalho artesanal. Como o próprio nome diz. Nenhum vai ficar igual o outro. Nada vai ficar igual. Então, isso é que é legal, né? Esse natural. De cada trabalho. De cada pessoa. De cada madeira. Importante é capricho. Olha por dentro. Pra vocês verem. Como é que a cestinha ficou. Pra vocês terem uma noção da cor aqui fora. Olha lá dentro. Mesmo que seque. Podem ter a certeza. Vai ficar pernilizado. Mas vai ficar com essa cor bonita. Agora. Esse você tem um pouquinho brilhante. E tem o fosco, tá? Eu gosto dos dois. Na verdade, eu gosto até mais. Do fosco. Que fica bem natural mesmo. Mas. Não é que seja. Que fique feio, não. Vou passar aqui fora. Pra vocês verem a diferença, ó. Olhem isso. Ok? Gostaram? Agora eu vou passar o restinho. Pra secar. Pra mostrar. Todas as pecinhas juntas. Pra vocês. Já, já. Olha só, pessoal. Já está pronto, então. Olha. O nosso porta-chave. Nossa caixa de chá. A nossa bandeja. E a nossa cestinha de pão. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixei o guinho aqui. Pra vocês fazerem na cozinha. Pra vocês. Com qualquer outro papel. Com qualquer outra frutinha. Que vocês acharem. Coloque sempre. Lembrando que na hora da mistura da cor. É importante vocês saberem. O que misturar. Só olhando o papel. Na cor que tiver no papel. É que você vai fazer. As cores exatinhas. Como eu fiz assim pra vocês. Tá ok? Então. Espero que tenham gostado. E depois a gente vai fazer mais coisinhas de MDF pra vocês. Tá bom? Eu tenho colocado aí nas redes sociais. Várias peças que eu já fiz por aí. Viu? Eu amo muito fazer. Acho uma distração. Uma terapia. Espero que vocês tenham gostado do joguinho todo. E beijos até mais.